Primeiro, até há uma frase que eu costumo dizer, que é os problemas não entram dentro de água, eles não sabem nadar, por isso uma pessoa quando se mete lá dentro, tanto pode ser um momento de prazer, em que realmente gostas de estar a fazer aquele desporto, como também há um bocadinho uma sensação de liberdade, porque consegues libertar-te um bocadinho do dia a dia. Com São Francisco Costa, tenho 23 anos, venho de Barcelos, a minha vida foi um bocadinho entre lá e aqui, ao fim. O que é que me faz sair de casa num dia de chuva? Pá, dois metros, vento sudeste, período assim, 12 para cima, assim, com potência, sem vento nenhum, uma pessoa sair de casa na mesma, pá, já vamos lá para dentro, vamos molhar na mesma, não é? Por isso, que é que adianta? Eu lembro-me o participar antes do trabalho, 7 de manhã estás aqui, entras na água, Às oito vais sair, vais para o trabalho às nove ou às oito e meia, o que for. Chegas ao fim do trabalho só cinco e meia ou seis horas, às vezes outra vez, o fato de estar molhado, dói? Dói. Mas, apá, entras outra vez na água e lá está. E até acaba por ser esse refúgio que as pessoas procuram ao fim do trabalho, vir um bocadinho para dentro da água. No surf, há uma vertente que é a vertente de realmente viajar, para ir à procura daquela onda, daquela onda perfeita, não é? Ou nem que não seja perfeita, uma onda diferente, porque acho que também faz bem saís da tua zona e como na vida mesmo, pá, saís da tua zona de conforto e é aí que aprendes mais, não é? Aqui acaba por ser um bício. E quando ficas viciado no surf, pá, ficas ali com aquela de, pá, no verão eu vim, mas começam a ser aquelas ondas tão pequenas, em que só queres vir no inverno para apanhar as ondas grandes. Se está a chover, qual é o problema? Vamos para dentro da água não é mesmo. Qualquer surfista, qualquer pessoa que continue no desporto, vai acabar por já deixar de ser o surfista de verão, que muita gente fala e acabas a viciar-te realmente naquilo e a vires, faça chuva, faça sol, soubeiro vento, é que pronto, aí ficas em casa. É isso aí. Um conselho seria fazer aqui em Portugal uma road trip até lá abaixo, passar à costa portuguesa, pá, porque muito sinceramente na Europa é das melhores, é das melhores costas que temos para surfar. Tchau, tchau, tchau.